E aí galera do YouTube, eu estou falando do Arthur Ferraz do canal Arthur Tutor Gamer E hoje pessoal, eu estava para vocês um tutorial bem eficiente aí Que é de como fazer gameplays do seu aparelho celular Eu tenho que contar essa história Seguinte pessoal, vocês vão ter que baixar o app que eu estarei deixando na descrição aí Que é o YouTube Gaming É fácil o procedimento, só vocês baixarem o app e instalar, fazer o processo lá Eu não vou mostrar aqui o que eu tenho instalado, por quê? Porque o meu antivírus, após eu instalar o app, ele exclui o app para liberar espaço no aparelho Mas beleza, depois de vocês terem baixado o YouTube Gaming Vocês abram ele, ele está abrindo aqui para vocês E vai aparecer algumas etapas para você fazer, mas é coisa simples Após aparecer essa interface aqui do app Vocês vão clicar aqui Eu já alonguei na minha conta, mas o de vocês vão ter a opção fazer along Após vocês terem feito along, o que vocês vão fazer, vocês vão em transmitir ao vivo Vão configurar aqui o formato do vídeo que vocês, se vocês querem SD ou HD Vocês clicam aqui em fazer Eu vou deixar em 480 aqui, porque é só o teste mesmo Vocês clicam em próximo Aqui tem algumas dicas que eles estão falando De sua transmissão ao vivo e pública Lembre-se que qualquer coisa em sua tela, sem essas coisas vão ser transmitidas E o microfone capturar o áudio do áudio do falante Ative o som Beleza, apertem próximo Aqui vocês vão selecionar o app que vocês querem fazer a live Eu vou clicar em Pokémon Aqui é o tema e a descrição Vocês vão, eu vou deixar assim mesmo, mas aí é preferência de vocês Vou clicar aqui Deixa eu carregar aqui um pouco Beleza, pessoal Agora aqui vocês vão escolher espalhar o link da sua live Tem no Facebook, Google+, outros que é WhatsApp, essas coisas Vou deixar sem Que eu não vou fazer live Beleza, após ter vindo aqui Tem a opção da webcam Que vai estar abrindo aqui Você pode aumentar ou diminuir Você pode tirar também a webcam Colocar o avatar aí do seu Do seu canal E tem a opção do bate-papo, microfone Que você pode diminuir aqui Aumentar, enfim Então beleza, pessoal Esse foi o tutorial de hoje Espero que tenham gostado Peço que se inscreva no meu canal Que vai estar ajudando bastante E até a próxima, pessoal Fui